Daí galera do YouTube, o pessoal tem pedido aí no canal para que eu ensine como fazer aquele engate rápido para pastilhas, você compra aí no mercado o teu chuveirinho para pastilha e ele vem um esqueminha só, então quando você compra um esqueminha só e vai pescar, você pode até estar comprando outros, mas por que você mesmo não fazer? Porque o que acontece, você vai jogar dentro da água e a tua pastilha acabou, você vai ter que tirar fora da água, desmontar todo o sistema para estar colocando outra pastilha, quando você de repente pode ter já uma preparada para o lado de fora, só engatar e jogar de novo perdendo menos tempo e tendo mais êxito aí nas tuas pescarias, porque se sabe que equipamento fora da água não pega peixe, então vou estar aí mostrando para vocês o que vocês vão precisar, vocês vão precisar aí de um arrebite ou só a capinha do arrebite, vocês vão precisar comprar de um isqueiro, cordinhas, essa cordinha aqui é uma cordinha encerada, você pode estar aí comprando, adquirindo essa cordinha encerada em casa de pesca, você pode estar fazendo com uma outra cordinha também, que eu tenho uma aqui ó, essa daqui é de saco, aquele que o pessoal costura para fazer aí amarrações em sacos de milho encontrado aí normalmente em casas de lavoura, você pode estar fazendo também com um araminho, araminho, tá? Eu tenho aqui um araminho extra fino, tá? Muito bom esse araminho, tá? E o esquema fica muito bom também, tá? Você pode estar fazendo também com aquela cordinha que vem nos embalagens de carvão, quando você vai fazer um churrasco, ela sai uma cordinha, também é bem resistente aquela cordinha e você pode estar fazendo esse esquema aqui com aquela cordinha, tá? Você vai precisar de anzóis, tá? Então eu tenho aqui anzóis, tá? Chinú número 7. Detalhe, eu vou estar ensinando vocês a fazer um esquema fisgador que é usado na Europa com o anzol chinú, o pessoal lá eles já vendem, né? Você tem que entrar na internet e comprar através da internet um anzol preparado para carpas usado na Europa. Eu vou estar ensinando você a fazer ele com o chinú, tá? Lembrando, número 7, tá? Você vai precisar aí de alicate de corte, alicate de bico, tá? Para que você possa estar aí fazendo alguns cortes, vai precisar de cola, tá? E vamos ao esquema? Então o esquema é o seguinte, você vai colocar aí a tua cordinha dentro do canudinho, beleza? Então você colocando essa cordinha dentro do canudinho, você tem aí o preparo do começo, né? Do teu esqueminha, do teu sistema aí, beleza? Eu vou passar ele aqui para que vocês possam estar vendo aí como fazer aí a passagem do mesmo, tá? Tá aí, ó. Lembrando, eu dobrei ele em dois para facilitar a passagem por dentro, porque eu tenho que fazer ele passar e depois voltar. Como eu passei já em dois, eu não vou precisar fazer ele voltar, beleza? Então aí eu já tô com duas pontas aqui e já o elo desse lado, beleza? Eu aconselho vocês aí a tá fazendo, puxando um pouquinho mais, tá? Para que vocês possam estar fazendo o elo funcionar da forma correta. Vocês vão pegar aqui agora, vocês vão pegar a cola e vão dar um pinguinho aqui, ó, no começo aqui, ó, pingou. Você vai trazer o elo, você vai trazer o elo para dentro, segura, segura ele para que a cola entre para dentro e você vai ver se ele está aí no esquema certinho, beleza? Aqui, ó, vocês vão passar agora, deixa eu tirar um pedaço aqui já, não vamos usufruir de tudo isso aqui. Para que ele passe com mais facilidade, vamos queimar a pontinha e vamos passar ele aqui dentro. Um detalhe, só um pouquinho aí que eu vou pegar... Eu tô aqui, resolvi mostrar para vocês como tirar a capinha aqui para facilitar aí para vocês não terem dificuldade. Então, ó, como eu falei para vocês, vocês vão segurar aí aonde vocês vão precisar dele, né? Essa peça aqui vai ser jogada fora, vira ele para cima, com algo que você possa estar batendo, segura firme aqui, ó, bateu, ele saiu, tá? Isso aqui a gente vai dispensar por enquanto. Aí você vai pegar o teu arrebit e vai colocar daqui para lá, ó, colocando aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver, aqui, não, desculpa, ele vai entrar ao contrário, ele vai entrar aqui, ó, já estava colocando errado aqui, ó, ele vai entrar aqui, ó, tá? Da ponta para o final, tá? Onde ele é, tem aquela cabecinha. Esse daqui, ó, entrou aqui, você vai trazer. Lembrando que você tem duas pontas, então você vai ter que passar outra ponta por dentro também. Olha lá, puxou, trouxe ele até o teu, teu canudinho, beleza? Aqui, ó, você vai fazer, ó, vai pingar uma gotinha de cola aqui, ó, pingou uma gotinha de cola, encosta o teu arrebit no canudinho, encostou ele, tá? Segura um pouco, que é uma cola instantânea, né? Vamos na parte de trás dele, em duas pontas, coloca o dedo no meio e vai lá, ó, uma, duas, três. Segura a ponta e puxa, trazendo ele o mais perto possível do arrebite e firmando. Beleza? O que vai ser feito aqui? Vamos colocar mais um pinguinho de cola. Lembrando aqui, ó, segura o arrebite e puxa a tua cordinha bem para o centro do arrebite, para que ele fique justo e reto, beleza? Essa pontinha aqui, vamos tirar fora. E vamos fazer um pequeno arremate. Beleza? Aqui embaixo, aqui, ó, vamos medir daqui para o final da corda, cinco dedos, aproximadamente, aí, ó. Vamos deixar em um espacinho, que seria mais ou menos um dedo, e vamos colocar mais quatro. Esse aqui seria o final, vamos passar o anzol, chinu, sete, até aqui, tá? Então, tá aqui, ó, segurei. Vamos levar aqui, ó, o restante da cordinha, fazer um elo. Segura no elo, segura no elo, e vamos lá, conta comigo, uma, duas, três, quatro, segurou. Aqui, ó, passa por dentro do elo. Segura e puxa. Segura só a cordinha que vocês passaram por dentro do elo, e puxa a outra corda daqui, com as duas cordinhas, uma de cada lado. A firma bem, e puxa ele para a cabeça do elo do anzol. Então, sobrou ponta, vamos cortar fora. Conselho vocês aqui, ó, sempre deixar um pedacinho. Tá vendo? Sempre um pedacinho. Porque, esse pedacinho, é a parte de acabamento, que você vai fazer. Pra que você possa ter aí, uma amarração bacana, e eficaz, na tua, nas tuas cordinhas, beleza? Tá feito aí, o esquema, pra que você possa estar colocando dentro das tuas pastilhas, tá? Com uma... No final dela, fica assim. E você tem aí o engate rápido, pra você estar engatando em suas... Em seus... É... Chuveirinhos, né? De... Aí, ó... O esquema pronto. Beleza? Agora, lembra que eu falei do anzol? O anzolzinho que tá aqui embaixo, aqui, ó. Eu vou pegar um alicate de bico, vou colocar o mais próximo possível do elo, tá? E vou virar ele pra longe de mim. Atenção, senhoras e senhores, aí, ó. Se estiverem fazendo com criança perto, peça pra que a criança saia de perto. Porque esse daqui pode ocasionar, de repente, acabar quebrando o anzol e voando pedaço. Crianças, não façam vocês, tá? Peça pro papai, peça pra uma pessoa adulta pra tá aí fazendo. Porque esse daqui, ó, a pisga do anzol é muito perigosa. Então, não faça. Se você quiser fazer, aí, algo similar ao que o bugalu tá fazendo, peça pra um adulto tá fazendo. Segura o alicate perto do elo, tá? Do anzol, tá? O mais próximo possível, tá? Se puder, aí, tá colocando bem pertinho. Aperta, tá? Com força. Coloca o dedo na parte de cima do anzol e empurra ele. Ele vai dar um, a pequena torção, tá? Nessa parte aqui. Quando ele torcer essa parte, ó. Vamos entortar esse aqui pra que você possa tá vendo. Aí, ó. Ele entortou a parte do elo do anzol. Só essa parte de cima, tá? Só essa parte de cima foi entortada. Aí, quase fechou aqui, ó. Da ponta pro olhau. Então, o que que você vai fazer? Vai pegar aqui, ó. Depois da pisga, segura com firmeza e puxa ele pra fora. Ele vai meio que arredondar o seu anzol. Ficando essa ponta que era virada pra lá, vai ser virada pra cá. E a ponta que era fechada, agora está aberta, tá? Ficando aí um anzol muito pisgador, tá? É uma carpa que bater aqui, automaticamente ela vai ficar. Beleza? Então, essa daí seria uma das formas aí de você tá fazendo o teu esqueminha, né? E você pode tá fazendo também nesse esquema aqui, ó. O que que você vai fazer? Você vai pegar... Um pedacinho de arame. Você vai fazer... Uma pequena dobra. Segura. Faz uma pequena dobra. E vai colocar... Uma miçanga. Aí a miçanga fica a critério de vocês. Coloração independente, tá? Você vai colocar ela até o final, ó. Coloca ela até aqui, ó. Coloca um pinguinho de cola na... Na miçanga, tá? Coloca um pinguinho de cola aqui. Tá? Puxa ela um pouquinho pra cá. Pinga um pinguinho aqui e volta. Segura. Tá? Ela vai ficar aqui. Você vai pegar o teu canudinho e vai introduzir... Vai introduzir a... O teu arame por dentro. Tá? Introduz o teu arame por dentro desse canudinho. Fazendo ele ultrapassar por dentro. Do outro lado... Você vai pegar um girador. Deixa eu ver se eu acho um girador aqui. E... Vai pegar um girador. Fica a critério de vocês. O tamanho do girador, tá? Aqui é só pra ensinar. Eu já tenho um pronto aqui, tá? É... Tô com muito pouco canudinho aqui. Eu vou ter que até ir atrás demais. Essa parte aqui, ó. Passou por dentro do canudinho. Você vai pegar o teu girador, vai colocar por dentro, tá? E vai fazer um nozinho da mesma forma desse outro lado. Beleza? Feito isso, ele vai ficar em gato e rápido. E ele vai ficar exatamente dessa forma. Beleza? Se gostar aí do conteúdo, deixa aquele like pra nós aí. Não deixa de se inscrever no canal. É a Rota Pesca Bugalu, ensinando dicas e macetes pra que você possa estar aí tendo mais êxitos em suas pescarias. Um grande abraço a todos. Que Deus venha proteger cada um de vocês, aonde quer que vocês estejam. Que o Espírito Santo de Deus recaia sobre você e toda a sua família. Trazendo muita bênção e muita graça pra todos vocês. Um grande abraço do amigo Bugalu. De hoje e sempre. Um grande abraço do amigo Bugalu.